O Extracampo está aqui no Vila Nova para falar com um dos grandes ídolos, Tim, que parou em 2006, né Tim? 2006 foi o meu último ano que eu atuei como atleta profissional. Tim, perguntas rápidas e objetivas, a sua grande conquista aqui no Vila? Os campeonatos de Goiânia de 1995 e de 2005. Grande decepção? De 1999 não ter subido para a Série A. 1999, quando o Goiás empatou com o Santa Cruz em 0x0, o Vila estava ganhando o Bahia lá, né? Isso mesmo, esse jogo aí o Goiás fez um jogo de culpado, vamos dizer assim, para subir o Goiás e Santa Cruz, porque naquele último jogo contra o Bahia a gente ficou dependendo da vitória do Goiás frente ao Santa Cruz e a gente estava fazendo de tudo dentro de campo para vencer, para subir os dois times goianos e infelizmente o Goiás não quis assim, vamos dizer, e para mim foi uma grande decepção. Você sabe o time de 1999, você lembra? Eu lembro um pouco, o time oscilou um pouco das mudanças normais que acontecem, né? O normal era o Cássio, que era o goleiro, depois ele machucou na reta final, no jogo contra o Santa Cruz e entrou o Cristiano. Moisés, Vladimir... Moisés faleceu? Moisés faleceu, infelizmente faleceu, se eu não me engano, em 2009. Era Moisés, Vladimir... Sabino, não, né? Sabino jogava no meio de campo, o time de 1999 tinha o Juninho, que é um jogador que depois foi para o Palmeiras, jogou no Japão, o próprio Donizete estava, e era um time bom, era um time que... O que era o técnico? O técnico era o Vanderlei Paiva, em 1999. Agora, assim, de falar rápido, se eu tivesse mais tempo para pensar, eu falava o time certinho, até o grupo, até os resultados dos jogos, que a gente sempre lembra que foi um ano muito bom, né? O Luciano, também o Luciano de Goiânia, jogou muito, fez muito gols, o Túlio, o Túlio estava, o Aleluia estava, então, tinham bons jogadores, a gente tinha um grupo bacana, é um grupo que, se fosse no dia de hoje, que subiriam quatro, a gente teria subido. Agora, a torcida do Vila é contagiante, né, Tim? Demais, é a maior do estado, é a mais fanática, é a mais vibrante, isso é... É a maior do estado? Pra mim, sim. Em Goiânia, pode ser que a do Oeste seja maior, agora falando de estado, interior, juntar todo, o estado é do Vila, acho que é a maior, eu acho que ainda é a mais vibrante, é a mais apaixonada. Tim, se você pudesse voltar atrás como jogador, voltar os anos, que ano que você voltaria pra fazer, acho que, não tudo de novo, mas melhora um pouquinho, uma sorte a mais, que ano que você voltaria? Não, cara, se pudesse voltar atrás, eu queria voltar a jogar, independente do ano, sempre jogar futebol. Com quantos anos, Tim? Não, tô com 36. Você tá novão ainda, hein? Não, mas eu já não dava conta antes, eu tive que parar cedo, parei com 31 anos devido a... Você teve quantas contusões? Eu vou falar mais fácil, cirurgia, sei. Cirurgia? Sei. Você acha que a grande expectativa do torcedor do Vila Nova, acho que a ansiedade do torcedor, o grande presente que ele receberia seria um acesso à Série A, o torcedor do Vila quer ver o Vila Nova na Série A? Com certeza, acho que é o sonho de todo torcedor do Vila Nova, é de ver o Vila um dia na Série A, disputando com os grandes, porque aí sim nós vamos ver aquilo que eu te falei, que a maior torcida é a do Vila, porque se pôr um na Série B, um na Série C, um na Série A, você não tem uma dimensão de torcida, agora vamos pôr todo mundo na mesma série, vamos subir todo mundo e chegar na Série A, todos os três, vamos dizer assim, da capital, que eu acho que seria maravilhoso do estado, e aí a gente vai ver quem é a maior torcida, quem é a torcida mais vivante, mais apaixonada, e o torcedor do Vila merece isso, e a gente sonha que isso aconteça ainda em cima. Uma história engraçada durante esses anos inteiros, algum jogador já deu dor de barriga, teve que sair, ou você mesmo, teve que sair de campo, alguma história inusitada? Não, é difícil lembrar assim. A farra maior era por parte do Almir, né, o massagista? É, o Almir sempre foi. Você que dava injeção no pescoço? Ele assustava muita gente, o jogador que chegava, o cara que é novo, que era contratado novo, chegava e ele fazia, igual é hoje, ele não mudou nada, ele está só mais velho, vamos dizer assim, o Almir excepcional, profissional, e um cara muito divertido, muito bom de trabalhar junto, né, então o Almir sempre foi cheio de muitas brincadeiras, quando chega jogador novo que limita de asas, o cara ficava semanas correndo ao Almir, ele querendo dar massagem, o cara evitando, então essas coisas a gente passou por bons momentos. Tá bom. Esse aqui foi o Tim, ídolo Vila Novense, falando conosco no Extracampo. Obrigado, viu, Tim? Eu que agradeço, um abraço a todos. Topo uma pelada daqui a um, de repente a gente pode participar de uma peladinha? Eu encerrei a carreira mesmo, talvez... Você não está fazendo mais nada? De jogar futebol não, jogar futebol é muito raro, talvez eu jogue no jogo do veterano, enquanto sócio torcedor do Vila, igual teve um ano passado, foi a única que eu fiz, se tiver esse ano eu faço mais essa pelada, agora outros não, não dou conta não. Só para finalizar no PT, hoje você é funcionário efetivo do Vila, né, Tim? Sou funcionário do clube, estou na parte da categoria de básico, eu ordeno as categorias de básico do Vila, quer dizer, 26 anos aqui dentro é uma vida toda. Esse foi o Tim, participando do Extracampo. Abraço, Tim. Abração, obrigado. O que é isso? O estádio se transformou O estádio se transformou em uma casa Vila Nova A casa que era vazia agora está cheia Não existe mais silêncio Dentro dela existe uma paixão vermelha Isabela Vila Nova É suor, é garre a emoção Sempre em Vila Nova Para sempre totalmente eu hei de ser Vermelho A cor dessa cidade tem um foco Tem um ponto de emoção Vermelho, vermelhaço, vermelhosco, vermelhante Vermelhão A glória do tetra campeão Beijo Obrigado.